O galo cantou em Belém As portas do céu se abriram Veio ao mundo o prometido As profecias se cumprirão E o Natal aconteceu Porque Jesus nasceu É Natal, é lindo Jesus nascer Pastores, três magos e anjos E o galão da estrela via Se encantaram com tanta beleza Ao ver o filhinho de Maria E o Natal aconteceu Porque Jesus nasceu É Natal, é lindo Jesus nascer Nasceu o meio de pobrezinho Mas era puro e por Deus iluminado A sua luz veio apagar o mundo A mancha dos nossos pecados E o Natal aconteceu E o Natal aconteceu Por Jesus nascer Jesus nascer